Já no palco do Teatro Municipal, outro espetáculo está sendo ensaiado pela JM Jazz Centro de Arte. Números acrobáticos e coreografados prometem encher os olhos do público no próximo domingo, levando a todos a sensação de estar assistindo um número de circo. Eu acho que o Rei do Show é um espetáculo de celebração, é um espetáculo voltado para esse período natalinho, acho que é esse período que a sociedade vem se sensibilizando em muitos assuntos. A gente abordar assuntos extremamente fortes e importantes para a sociedade, como inclusão, como aceitação, como diversidade, como família. Eu acho que são coisas, peças fundamentais que essa obra traz na sua dramaturgia, então a plateia vai se sentir muito acolhida vendo e também vai se sentir como um circo, participando e interagindo também com os números musicais acrobáticos que a gente preparou. Eduarda está há mais de oito meses ensaiando com os colegas. Faltando poucos dias para o show, o nervosismo já começa a aumentar. A gente está ensaiando aí desde fevereiro e eu não imaginava que quando chegasse próximo a gente estaria ainda sentindo esse frio na barriga. É uma emoção muito grande, toda vez que a gente ensaia a gente sente a emoção como se a gente estivesse assistindo, como se a gente estivesse na plateia. Então é um espetáculo que eu sei que promete muitas emoções, porque a gente que está dançando também sente. É um desafio para a gente, eu acho que é fundamental a gente trazer para esse teatro, trazer para a nossa realidade, para a nossa comunidade, peças musicais, espetáculos grandiosos que constroem, que ajudam na consolidação da cultura local, do artista local. Então é importante você vir, prestigiar e aplaudir a galera que é da terra. Aí eu convido todos vocês, domingo, a partir das 17 horas, aqui na Sala Boremeira do Teatro Municipal de Goa Vista, o Rei do Show, celebrando esse grande momento e trazendo para a comunidade um espetáculo, uma produção sensível, bela e emocionante. A Sala Boremeira do Teatro Municipal de Goa Vista, o Rei do Show, o Rei do Show, o Rei do Show, o Rei do Show, o Rei do Show.